Fala, galera! Beleza? Aqui é o José e eu faço parte da equipe da biblioteca da Fábrica de Cultura Parque Belém. E hoje eu vou contar para vocês uma história diferente, uma história de terror. Eu espero que vocês gostem. Essa história começa assim. Rafael, um jovem pescador, muito talentoso por acaso. Ele costumava pegar sempre os melhores peixes, participava de muitos campeonatos. Até que um belo dia ele ouviu falar de uma represa, uma grande represa, próximo ao local de onde ele morava. E ele ouviu dizer também que ninguém pescava nessa represa e que ela tinha os melhores peixes. Rafael, curioso como ele sempre foi, ele resolveu se dirigir até essa represa. Chegando lá, ele procurou um morador local e perguntou, por que ninguém vem nessa represa? Por que ninguém se interessa por essa represa? O morador, muito sério, respondeu, porque essa represa é assombrada por um pescador que morreu. Rafael, muito cético, começou a rir e gargalhou da cara desse morador. Só que o morador, ele ficou muito sério na hora. E ele falou, isso é sério, isso é verdade. Se você não acredita em mim, vai lá pescar. Rafael, resolvendo o zombar da cara do morador, ele falou o seguinte, eu vou lá pescar e eu ainda vou pescar à noite, só para você ver como eu não tenho medo dessas coisas. Antes do Rafael partir, o morador falou para ele, tome muito cuidado, eu mesmo já vi várias coisas nessa represa. E vários relatos de outras pessoas. Rafael, então, perguntou, mas o que foi que você viu? O morador falou, você está muito cético, acho melhor você ver com seus próprios olhos. Ele ainda disse, você não acreditaria mesmo? Rafael, então, seguiu em direção à represa e não deu bola para o que o morador disse. Até hoje, ele se arrepende de não ter seguido o conselho daquele morador. Era noite, quase dez horas. E ele viu tudo muito escuro, porém, ele estava com sua lanterna e pensou, se aquele morador queria me fazer medo, ele fracassou miseravelmente. Rafael, então, sentou na borda da represa, amarrou três varas, uma de cada lado dele. Jogou ração para os peixes e esperou. Com o passar do tempo, Rafael percebeu que exatamente do outro lado da represa, na mesma direção dele, havia um outro homem sentado em sua direção. Ele pegou sua lanterna e iluminou ele. Ele não conseguia ver porque era praticamente uma sombra. Ele, então, acenou. Rafael, o homem não se mexeu, continuou lá, parado, pescando. Rafael, então, na mesma hora imaginou, isso é tudo uma grande mentira, porque se tem outro cara aqui pescando, significa que os boatos sobre esse lugar são mentirosos, não tem nada a ver. De repente, alguém sussurrou no ouvido de Rafael, dizendo, vá embora. Nessa hora, Rafael ficou todo arrepiado. Ele não sabia o que fazer. E aí ele se virou para trás e não tinha ninguém. Rafael, assustado, pegou sua lanterna e mirou para frente, onde ele tinha visto aquele outro pescador. O pescador não estava mais lá. Rafael, então, pensou. Eu estou aqui mesmo. Vou continuar pescando, não importa o que aconteceu. De repente, uma pedra acerta uma de suas varas e a quebra bem na ponta. E quando ele olha para o lado, outra pedra acerta outra de suas varas e também a quebra. Neste momento, Rafael ficou irritado e pegou a pedra e jogou de volta. Para a surpresa de Rafael, assim que ele arremessou essa pedra, ela retornou exatamente na hora que ele a jogou e o acertou na cabeça. Rafael, então, irritado, ele começou a gritar, falando, parem com essas brincadeiras chatas. Eu só estou aqui para pescar. Ninguém respondeu. Rafael só conseguia imaginar que alguém ou aquele próprio morador que havia lhe contado as histórias sobre essa represa queria te colocar medo. Provavelmente, ele estava ali, em algum lugar, na companhia de alguém. Porém, de repente, Rafael vê a água se mexendo. Bem perto de onde estava o anzol da sua terceira e última vara. A água se mexia assim bem lentamente. Rafael se moveu em direção para tentar enxergar melhor o que estava acontecendo. Foi então que ele viu a cabeça de um homem só pela metade na água. Rafael tentou enxergar melhor, esfregou os olhos e ele olhou diretamente nos olhos daquele homem e viu que os olhos dele estavam brancos. Rafael não acreditava no que estava vendo. A pele daquele homem estava praticamente em decomposição, como se ele estivesse há muitos dias naquela água. Foi então que aquela cabeça começou a emergir da água até mais ou menos o pescoço e disse as seguintes palavras Saia da minha represa agora. Rafael então sentiu um frio na espinha um medo que lhe correu da cabeça aos pés. Rafael saiu correndo entrou no carro e foi embora sem olhar para trás. Espantado com tudo aquilo que ele tinha visto Rafael voltou até a casa do morador local. Ele pediu para que contasse toda a história que ele sabia. o morador então vendo a expressão de Rafael o jeito que ele estava resolveu lhe contar sobre aquele homem que ele havia visto na água. Havia um homem chamado Lucas muito rico. Ele tinha uma fazenda próxima ao local e ele gostava muito de pescar. Ele achou um local apropriado para criar a sua própria represa. então ele escavou o local encheu de água e colocou muitos peixes os melhores peixes que ele achou. Questionado sobre se um dia ele gostaria de vender toda aquela área toda aquela vastidão linda e a represa Lucas falou jamais venderei isto é minha paixão. Então um amigo três vezes mais rico do que Lucas resolveu fazer-lhe uma oferta. Porém Lucas obviamente recusou. Este amigo então muito cobiçador queria porque queria muito as coisas de Lucas inclusive aquela fazenda e aquela represa paixão de Lucas. Este homem então perguntou se Lucas poderia mostrar pelo menos o local para ele. Lucas com toda a bondade e também com vontade de mostrar as suas posses convidou o homem para uma pescaria em sua própria represa. Chegando lá eles pegaram um barco e foram direto para a água. Os dois com suas varas e uns olhos pescavam tranquilamente até que então este homem este suposto amigo de Lucas perguntou Lucas você viu aquilo que está na água? Lucas ingenuamente foi ver o homem neste exato momento empurrou Lucas na água Lucas tentou voltar para o barco muito desesperado só que o homem com o seu pé colocou Lucas para baixo da água o afogando Lucas não conseguia voltar e ele muito desesperado se debatia na água até que então Lucas não fez mais nenhum movimento o homem nesse momento amarrou algumas pedras no corpo de Lucas e o viu afundar na água após anos e anos de buscas o corpo de Lucas nunca foi encontrado nunca se pôde acusar este homem de nada absolutamente nada a esposa então pensando que Lucas simplesmente havia desaparecido resolveu vender a represa e vendeu para quem? justamente para este homem este homem também desapareceu nunca mais ninguém o achou e nesta represa sempre que alguém vai pescar dizem que o fantasma de Lucas sempre aparece para impedir e aí galera o que vocês acharam? interessante né? essa história se chama A Represa e ela é baseada em fatos reais bom muito obrigado por me acompanharem até aqui e até a próxima próxima Obrigado.